A preparação para o jogo contra o Foz do Iguaçu no próximo domingo, isso pela última rodada do Campeonato Paranaense. E o técnico Carlos Cruz quer comemorar a primeira vitória e colocar a equipe na próxima fase. O Cascavel se manteve invicto nas primeiras cinco rodadas do Campeonato Paranaense. Mas agora o time já acumula cinco jogos sem vitória no estadual. A Serpente Auri Negra começou a competição com o Ademir Fezã no comando. O treinador teve a sequência invicta no Paranaense. Mas depois das derrotas para Maringá e Operário, a diretoria fez a troca na comissão técnica. Saiu Fezã e chegou o Luiz Carlos Cruz. A estreia do treinador foi com derrota para o Arupa. Depois, Cruz enfrentou os dois gigantes da capital, perdeu para o Atlético por 1 a 0 e empatou sem gols com o Curitiba no último domingo. O treinador ainda busca a primeira vitória como técnico do Cascavel. Entender, você foi muito feliz porque houve um crescimento, mas não vencemos ainda. Isso está machucando muito o meu coração, machuca demais. Valeu presidente agora, estou em débito, concluo. Chegamos eu, o Juninho e o Fabiano. E fomos muito bem recebidos por todos aqui, por todos. Desde o staff, pessoal do campo, cozinha, direção, pessoal da imprensa. Só tem a agradecer, porque receber com receber a gente é muito difícil. Tão teimoso como o primeiro resultado positivo de Cruz está a classificação matemática do Cascavel para a próxima fase. Se tivesse vencido o time de Maringá, estaria classificado, mas não ocorreu. E se tivesse derrotado o Atlético na Arena ou o Curitiba no último domingo, também estaria classificado para a próxima fase. Mas o empate sem gols com o Coxa no Olímpico evitou a classificação. O Cascavel é o sétimo colocado na tabela de classificação do Paranaense com 12 pontos. E só depende de si para confirmar a vaga nas quartas de final. Vai ter que vencer o Foz do Iguaçu em casa na última rodada. O time pode até se classificar com um simples empate. Mas para isso, vai depender de tropeços dos concorrentes Londrina e Aruko. Os dois times têm 10 pontos e vêm logo abaixo na tabela. O Tubarão tem uma partida difícil e pega o líder Atlético em casa na última rodada. Já o Aruko também tem uma pedreira pela frente e vai visitar o Cianote no próximo domingo. A meta de Luiz Carlos Cruz agora é melhorar o desempenho do setor ofensivo, que passou em branco nos dois últimos jogos. Na avaliação do treinador, a defesa já apresentou uma melhora significativa. E ele fez uma analogia para argumentar como corrigiu as falhas defensivas. Quando eu vi a derrota do UFC Cascavel em casa para o operário, eu pensei, isso não é normal. Porque a casa é sagrada. O UFC Cascavel é um clube que se marca no mercado como um clube da sua casa sagrada. E esse ano não está sendo. Nossa casa está sendo arrombada. Então, a primeira coisa, quando você tem a casa arrombada, o que você faz? Bota a grade, fecha a casa. Então, no futebol, a leitura foi perfeita. Fecha a casinha. Mas o time foi arrombado de trás para a frente. E as transições, que as características dos jogadores que nós temos, que são rápidos, nós temos essa transição. Foi isso que a gente trabalhou. O cascavel também tenta melhorar o desempenho como mandante no Paranaense. Até agora, foram quatro jogos no Olímpico com uma vitória, dois empates e uma derrota. A partida decisiva contra o Foz do Iguaçu no próximo domingo vai ser no Estádio Olímpico Regional. E a torcida aguarda a segunda vitória em casa no Paranaense.